Ex de Juliette se surpreende com repercussão de beijo. Dia maluco! Um vídeo em que Juliette do BBB21 aparece beijando o empresário Frederico Peruzin, 33 anos. Viralizou na internet esta semana. Na noite de ontem, o ex-aferda participante do reality show se mostrou chocado com a fama repentina. Que dia maluco que aconteceu hoje? Recebi mais mensagens que nomei o aniversário. Vi que vazou um vídeo e não tinha o que fazer. Eu estava em reunião e trabalhando o dia inteiro, disse ele no Stories do Instagram. Acabei de chegar no hotel, vou dar uma olhadinha e vazou o vídeo. Não tinha o que fazer e acho que não tem nada demais o vídeo. Completou Frederico no vídeo. Na sequência, o empresário paulistano não poupou elogios para a ex. Vamos torcer para a Juliette. Ela está representando lá. Ela é incrível, auto-austral, muito gente boa e merece ganhar. A revista Quem, Peruzi, disse que mora há cerca de seis meses em Campina Grande, cidade natal de Juliette, por motivos profissionais. A gente se conheceu no fim de novembro do ano passado em João Pessoa. Foi em um bar, onde estava comemorando meu aniversário e ela é sagitariana como eu. Temos amigos em comum, explicou. Foi um aferzinho e a gente continuou se falando. Em seguida, ele conta que a participante deixou de respondê-lo. De repente, ela parou de me responder e eu fiquei sem entender. Foi uma surpresa. Quando soube que ela estava no BBB, completou. Tiago Rodrigues e Juliette Frederico não foi o único afer de Juliette que bombou nas redes sociais. Recentemente, Tiago Rodrigues ganhou mais de 140 mil seguidores no Instagram após a sister do BBB21 revelar que ficou com um ator no carnaval. Juliette, por sua vez, representa um fenômeno nunca antes visto na história dos reality shows do Brasil. Ela entrou na casa mais vigiada do país com uma anônima e já soma 19 milhões de seguidores no Instagram. Tchau.